Dados divulgados pelo MapBiomas mostram que 2021 foi o ano mais seco no Pantanal desde 1985. O monitoramento foi feito a partir de imagens de satélites. A análise aponta que em 37 anos, a área úmida do bioma reduziu 76%. A reportagem é de Júlia Pereira, que traz mais detalhes. Os dados obtidos pelo MapBiomas, a partir de imagens de satélites, apontam que o Pantanal tem se tornado cada vez mais seco. 2021 bateu recorde e foi o ano mais seco já observado desde 1985. Como o Pantanal é um bioma que varia sazonalmente, os pesquisadores avaliaram as mudanças entre os anos mais secos e os mais úmidos. Entre 1988 e 2018, anos extremos dos picos de cheia, a redução dos campos alagados e das superfícies cobertas por água foi de 29%. Já entre 1986 e 2021, anos mais secos, a redução foi de 66%. O coordenador técnico do MapBiomas, Marcos Rosa, explica que a seca no Pantanal é ocasionada por fatores locais, regionais e mundiais. O fator local, na verdade, a gente observa dentro da área do Pantanal, uma conversão muito alta. Do que antes eram pastos naturais feitos em vegetação nativa, para pastos plantados, com exóticas. E ainda nesse local, a gente tem o entorno, todos os rios do Pantanal, eles nascem no que a gente chama da bacia do Alto Paraguai. E nessa área, é um desmatamento muito maior do que dentro do Pantanal. E esse desmatamento inclui a área de conversão para soja, mas muita pastagem também. E esse desmatamento vai até a beira do rio, muitas vezes. E daí você tem a perda de nascentes, né? Mas a remoção dessa proteção natural das florestas. E daí você tem muito assoreamento, que é quando chove e leva essa terra que está exposta, ou esse solo mais exposto, para dentro dos rios. Mas a gente percebe mais regionalmente essa diminuição da chuva também. Parte da floresta amazônica, que gera essa umidade, que depois vem chover nessa região ali, das cabeceiras do Pantanal, na região sudeste. Então, a diminuição dessa chuva regional faz com que o Pantanal vá ficando também mais seco. E mudanças globais, de aquecimento global. A gente vê esse aumento da temperatura, o Pantanal vai ficando mais seco. E daí isso aumenta os incêndios. O mapeamento indica que nos últimos anos, as cheias no Pantanal não estão reduzindo somente em área, como também em duração. Em 2020 e em 2021, a área alagada ficou abaixo da tendência já decrescente, com os meses mais alagados menos expressivos do que os meses mais secos dos outros anos da série. Os dados mostram que todos os meses do ano apresentam tendência de diminuição da área alagada, independente da sazonalidade. Como o Pantanal varia conforme a época do ano, a biodiversidade também se comporta dessa forma. Mesmo assim, os maiores períodos de seca e a redução das cheias impactam a vida no bioma, explica ao coordenador do MapBiomas. O que a gente vê é que com a diminuição da cheia, o Pantanal vai ficando mais seco. Isso afeta também a questão do regime de incêndio. Tudo acaba moldando a ocupação também. Então, muito do desmatamento dessas áreas campestres também está interiorizando, porque em áreas que no passado enchiam e que agora não estão mais enchendo, faz com que o ser humano possa ir lá e desmatar agora. Agora vale a pena, porque antes você desmatava, plantava exótica, enchia, você perdia esse investimento. E agora a gente vê que isso está sendo feito também, esse desmatamento, mais para o interior do Pantanal, porque ele não está enchendo. Então, é ruim para o Pantanal, é ruim para a biodiversidade, mas é péssimo para o bioma como um todo, que depende. Ele foi moldado por esse modelo de cheia e seca que está sendo alterado. O mapeamento também apresenta dados sobre a pecuária no Pantanal, atividade que tradicionalmente ocupa o bioma. As imagens de satélites obtidas pelo MapBiomas evidenciam um avanço de pastagens exóticas sobre a vegetação natural ao longo dos últimos 37 anos. Em 2021, o bioma tinha um total de 12 milhões de hectares de áreas naturais, uma perda de 12% desde 1985. De lá para cá, 1,9 milhão de hectares foram convertidos para a agropecuária. Em 1985, essa atividade ocupava 600 mil hectares do bioma. Já no ano passado, o número subiu para 2,8 milhões de hectares. O aumento é visto, sobretudo, no Planalto, onde estão todas as nascentes dos rios que atravessam o Pantanal e que já tem 57% de sua área convertida para atividades agropecuárias, enquanto a planície ainda tem 83% de conservação. Fábio Bonzan, coordenador de projetos da Wetlands Brasil, organização global sem fins lucrativos, dedicado à conservação e restauração de zonas úmidas que integra o Observatório Pantanal, diz que atividades intensivas na região, como a conversão de campos naturais em pastagens, devem ser evitadas para garantir que seja possível mudar o quadro expressivo de seca registrado no bioma nos últimos anos. Aliado a isso, Fábio lembra da importância de barrar o desmatamento na floresta amazônica, fator que também influencia a umidade no bioma pantaneiro. As chuvas que ocorrem no Pantanal são provenientes da umidade da floresta amazônica, da bacia amazônica. Portanto, é importante a gente fortalecer políticas, desenvolver políticas públicas que valorizem a floresta em pé, a floresta amazônica em pé. Mas olhando para o bioma pantanal e, na verdade, a bacia do Alto Paraguai, que inclui o bioma pantanal, é importante, nesse caso, a restauração, também, logicamente, o cumprimento da lei das nascentes e dos rios que correm para o Pantanal. E, por fim, evitar atividades de grande impacto, ou intensiva, melhor dizendo, na planície pantaneira. Fazer jus ao uso sustentável do território, através da pecuária extensiva, como já é feito há séculos, e do turismo, do ecoturismo, de contemplação, de avistamento. São atividades de baixíssimo impacto e também acabam por valorizar a própria natureza, a própria paisagem do Pantanal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual e TVT.